Eu tô com sede, eu quero beber água Nem queria água, moço Nem queria água Quer ver beber essa água? Do jeito que é pirra, senta Vai difubar o vidrinho agora, quer ver? Você não vai difubar o vidrinho hoje Ai meu Deus Puta sonda Ela gosta de me lavar Eu vou sujar aqui na lama pra você dar banho em mim Mas parece menino Parece menino Tu é invejosa É porque se o vídeo não é com ela É que ela acha que o canal agora é só ela Vaquerama no vídeo de hoje eu vou estar dando Um dia de princesa pra nossa potra Que também chama princesa Bora lá comigo que eu vou começar Agora com a raçãozinha Só que não vai ser só pra ela, vai ser pra Todos né, que eles ainda não comeram Ai Vaquerama prontinho Coxo limpo, que também é importante Limpar os coxos, que a higiene Também ajuda, calma moça Deixa eu colocar aqui logo Colocar de leite aqui Prontinho Olha, colocar o de Diana aqui também O coxo tá quebrado né Porque essas éguas quebram tudo Não tem jeito não Pé de lixo E eu tô passando aqui Ó, Diana come aqui Leite estilo ali E agora Essas bonitas A poninha é a mais pirraceira de todas Já vai virando a bunda pra gente Você vê Só que eu tô com treino na mão Que eu não consigo pegar um pau com vocês Teimoso Olha Vaquerama A princesa tá aqui A poninha eu vou descer ela um pouquinho pra baixo Porque senão ela veio e rouba de princesa Porque antes ela não gostava dessa ração Mas agora Ela tá terminando primeiro que princesa Aí Aí hoje Vaquerama eu vou tá Deixando ela comer aqui E depois deixa ela dar uma voltinha Pra ração assentar E depois eu vou dar aquele banhozinho nela Ajeitar essa crina que tá rupiada Dar um dia de princesa pra ela Literalmente Ela tá bem encardida E faz muito tempo que nós Não damos um banho nela Então a gente vai ver Como é que ela vai ficar Parece que ela levou uma pregada aqui na polpa Olha como é que tá Enxadinha aqui ó Ó Diana vai Diana 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 Tem que vir atrapalhar o trem Olha eu vou querer mostrar pra vocês também ó Quem tem Plantou um milhozinho aqui ó E uma fava Foi fava? Não aqui foi feijão Um feijão Nesse pedacinho aqui ó Daqui até lá embaixo Porque aqui tinha um capim Só que era um braqueado né E eu não tinha limpado Aí depois eu limpei Pra plantar essa Esse aqui ó Que é feijão E Feijão e milho Aí também tinha plantado esse lado aqui ó Que já tá maiorzinho os milhos Agora hoje também vou dar uma limpadinha Neles né Que tá meio sujo ainda Acho que já é a terceira limpada que eu dou Mas graças a Deus tá chovendo Mas do meio jeito que o milho cresce O maço também tá crescendo né E a diferença desse Pé de milho aqui Pra esses outros Olha pra você ver Fiz também aqui uma hortinha improvisada Tem cenoura, beterraba Pimenta Que eu sou viciada em pimenta Eu Eu quero muito de pimenta Pimenta, alface Olha os tamanhos meus alfaces Agora que a gente Começa a gostar mais ainda De ficar aqui na roça né Que quando você começa a plantar E começa a nascer E começa Ter retorno Parece que O lugar fica melhor né A gente começa a sentir Melhor no lugar Esse pedacinho daqui até ali Tem fava Que eu plantei de tudo Tudo que tinha Pra plantar eu plantei E olha como é que tá as favinhas Já nasceu Nasceu Perfeito Nasceu quase todas E também Também aproveitei Todo lugarzinho que tinha Aqui na terra A gente aproveitou E daqui ali assim Lá no final A gente plantou amedoim Deixa eu ver se eu acho algum Aqui ó Olha o pezinho de amedoim Aqui já nascendo ó Ai vacanama Já vim aqui Procurar a princesa né Que eu dei ração E soltei ela E achei que ela não ia Pra longe né Que direto Ela fica Lá perto Mas como ela descobriu Que ia gravar Ela resolveu Ir pra mais longe Que ela puder Ó fofinha Calma fofinha Calma fofinha Não foi dessa vez Calma fofinha Ela tá inchada atrás Vixe Vixe Meu Deus do céu Ai Jesus Cristo Outra Outra Tá ruim Lady Vai Lady Vai Lady Corre Lady Na hora que eu for pegar Você não corre não viu Olha a turmada Olha a turmada Tá ali meu cachorro roxo Na frente Parece um coelhinho Lady Parecida Oh Diana Oh Diana Oh Diana 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 Ai quem é que pega Quem que pega Tá vendo Tá vendo que eu expliquei pra vocês Ela nos mostrou Como é que faz É difícil viu Quer ver Lady passa na frente correndo Olha a turma Fecha ai Pandora Segura ai Pandora Oh Lady Lá Pandora Lá Pandora Lá Pandora Pandora Diana Vai Pandora Ataia Ataia Isso Isso Deixa correr não Pandora Vai Pandora Vai Olha o que vai fazer na frente agora Pandora Vai Pandora Vai Pandora Vai Recaixe menininha Deixa eu pegar o Seixer Ou 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 menininha Ou Pô Mediana Não consegue Só pegar a outra Ou Ou Olha lá Vai Pandora Vai Pandora Isso Menina Olha lá Pandora Tá aprendendo a dar os costas nos carralos Vai Pandora Vai Pandora Vai Pandora Vai Pandora Fecha Pandora Pandora Vai Pandora Vai Pandora Ou Quem é que pega? Ou Quem é que pega? Ou 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 Ela tá com uma pança Tá bonita Eu tenho que reproduzir aquela foto com a mãe dela No curral, eu não sabia fazer isso nem hoje Eu sou assim, sem blusa Reproduzindo aquela foto que eu tenho com a Diana Mas eu tenho essa foto? Tem no Instagram, eu tenho mais Ela é mais feinha, Diana Eu acho que eu tinha mais ou menos saído antes Ela tá mais amelíssima mesmo naquela foto Vai ficar Diana mesmo? A clina, só que a diferença é que a clina dela já não tá Não precisou passar barro Quem lembra, Fakena? Uma da saga passando barro na clina de Diana Ela vai ter a clina Grosso É, Fakena vai começar a dar um banhozinho aqui Um pra desencarre de ela E também que saia um pouco do pelo Que tá caindo Que agora tá caindo bastante pelo O suplemento já começa a fazer efeito, né? Aí vocês vão olhando os vídeos aí direitinho Como é que ela tá Que logo logo ela vai estar uma monstrinha Não Eu tô com sede Eu quero beber água Nem queria água, moça Nem queria água Ai, eu tô morrendo de sede, velho E o bebedor vai todo pra lá Quer ver beber essa água aí? Não, do jeito que é pirraça Vai desfobar o vidrinho agora, quer ver? Você não vai desfobar o vidrinho hoje Se você não fazer assim, se não era você Dá uma senha Deixa a sua irmãzinha aí Quer ver ela entrar aqui? Oh, meu Deus Você quer jogar? Eu não gosto de beber água no copo Ela quer que eu dê banho nela Essa folgada Oh Tá bom O vidrinho Ui, meu Deus O vidrinho hoje não é com você, não Ai, meu dedo Sonda Você é toda mãe? Eu só tô olhando que pega o meu dedo É a mesma coisa de fazer Enfiar o dedo na boca de queria Não foi, eu enviei não Olha lá que veio Aqui Oh Você vem com me meter um murrão na testa sua Era só falar com ela Era pra ir pra lá, Pony Isso é pior do que um menino Olha a cara dela Ela vai passar aqui debaixo dessa potrinha com sangue Meu Deus do céu Olha lá, mordendo Vai soltar Ah, não Você não vai soltar essa potrinha, não, né? Ai, vai lá Gente, mas Tá bom, chegou agora eu Corre, Bessa, rola A cara dela não tá gostando disso, não Chegou pra ficar quieta Ela gosta de me lavar Eu vou sujar aqui na lama pra você dar banho em mim Mas parece menino Parece menino Tu é invejosa É porque se o vídeo não é com ela É que ela acha que o canal agora é só ela Achei que nós ia moiar Agora tá queimando o sol Ai, minha nozinha Ela é bonita demais Olha o dia de princesa dela Tá no spa hoje Só que ela não gostou muito, não Ela não tá com a cara muito feliz, não Porque a pessoa Olha a pessoa Eu já trato os caras do meu como pessoa O único animal nosso que ainda gosta de tomar um banhozinho é a porinha Olha ela aqui Eu já tirei o creme da bichinha Agora ela tá aqui, ó Secando E passando aqui Aqui tá uma graminha besteira Ela gosta dela Aí deixando ela passar nesse pedacinho aqui Enquanto ela seca Por que que ela não nasceu que eu tô linda toda desse jeito assim, ó Até começou, né E depois nós vamos pintar Porque ela tá querendo desse jeito Tá uma contrariada Eu já tenho uma, ela vai gostar Será que ela cresce? Mas cresce não Por que ela nasceu tudo desse jeito, gente? Olha, ela tem a flejinha da minha, ó Eu acho que ela vai ficar com aquelas, tipo, aquelas manchinhas Porque ela tá encardida agora Olha pra você ver O pelo dela é meio que encardida, ó É que ele não caiu, assim Eu acho que ela vai ficar aqui, tipo, com aquelas manchinhas Quando ela estiver bem gorda Eu acho que ela vai ficar tipo esse pelo aqui, ó O que é bom já nasce feito, manchinha O que é bom já nasce feito Você não precisou cabrechear ela mesmo, não? Não O pior é que eu vim de balote A chuva tá ali Olha, tá marchando Até bonita a bichona Tem que levar isso pro curral ali, ó Pra aplicar o negócio A mesma coisa Aquelina caída pro mesmo lado A chatura A chatura Não vai comer a ração Até com a bichinha pequenininha, burrada Os bichinhos pra dentro Vamos, como é que pode? Canela preta Ela vai ficar mais escura que Diana Vai, mano Diana nessa época, né? Tomara, Deus Duas Diana não dá, não Só basta o temperamento Que é igualzinho Diana Diana não deixa encostar nela De jeito nenhum Ué, agora deixou Pra contrariar Vai cagando pra... Então é isso Aqui no vídeo foi mais pra mostrar um pouquinho De como tá a nossa princesa E também dar esse banhozinho nela Que fazia tempo que ela não ganhava um banho Então se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Valeu Vai cair na maté Até o próximo vídeo Show